Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal vlog do Lisboa pessoal então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal do vlog do Lisboa já tá com 616 mil inscritos pessoal rolando mais embaixo que vão conferir que agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo ele aqui mais recente que foi postado a 6 horas atrás 27 mil visualizações agora o bicho pega Dória está agora vamos ver aqui pessoal em classificados vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos o primeiro vídeo dele aqui que foi postado há 5 anos atrás 550 visualizações como eu amei esse cachorro era meu grande amigo segundo vídeo três anos 308 visualizações último dia de vida meu melhor amigo muito triste e o terceiro vídeo dois anos 36 mil visualizações bolsonaro lidera pesquisa para presidência em 2018 agora vamos ver aqui pessoal rapidinho como conferir que agora os vídeos mais populares aí que ele tem atualmente primeiro vídeo aqui mais popular que foi postado há um ano atrás um milhão e meio de visualizações bolsonaro mudou o Brasil segundo vídeo um ano atrás 671 mil visualizações TV Record vai demitir Paulo Henrique Amorim e o terceiro vídeo um ano atrás 537 mil visualizações chegou o fim Miriam Leitão demitida da TV eu já puxei o canal aqui do blog do Lisboa pessoal atualmente o canal dele tem mil setecentos e trinta e um vídeos o patos para o canal dele né esse canal é brasileiro tipo de canal entretenimento e foi criado dia 25 de abril de 2014 rolamos embaixo que vão conferir que rapidinho a taxa e o crescimento pessoal o canal dele aqui tá ganhando 200 novos assinantes diariamente né visualizações de vídeo 218 mil 550 e ganhos estimado em dólar entre 55 a 874 dólares pessoal vamos conferir que agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos é só sempre fala aqui no canal né que a gente que vai tá pegando esse menor valor valor aqui que é o valor que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento do canal dele aqui no YouTube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 1600 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar hoje que tá 5 e 29 8 mil 464 reais vou ver quanto que o canal dele pode estar faturando anualmente pessoal vezes 12 101 mil 568 reais uma tabelinha para vocês conferir comigo a mensais em dólar 1600 dólares atualizado na data de hoje né mensais em reais 8 mil 464 reais anuais em reais 101 mil 568 reais pessoal vou deixar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo assistam esse vídeo e veja como vocês também pode estar ganhando dinheiro com o YouTube como vocês e pode estar criando o canal de vocês e monetizando e tá ganhando seus primeiros reais aqui através da plataforma do YouTube tá pessoal pessoal deixa aqui para mim nos comentários o YouTube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza né que eu vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus aí e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí